Porque o Emoçu de Três Lagos precisa de doações de sangue, principalmente O negativo, mas toda doação de sangue é bem-vinda. Rude? Cadeiras da recepção sem doadores esperando a sua vez. Sala de coleta vazia. Este cenário preocupa quem conhece de perto a importância da doação de sangue. Inclusive a Sandra Regina, técnica de laboratório que trabalha por aqui todos os dias. O sentimento de que faltam pessoas para ajudar o próximo, né? Porque tem pessoas que vêm mesmo, constantes, de três em três meses. Tem muitos doadores que são, só que às vezes também com a correria do dia a dia, acaba esquecendo, vai deixando para outro dia e tal. Pode até não ser informação nova para muita gente. Mas é sempre bom lembrar, né? Cada doação de sangue realizada pode salvar até quatro vidas. Karine de Barros, coordenadora do Emoçu Três Lagos, reforça sobre este sentimento da doação de sangue. A doação de sangue é um ato fundamental, um ato de amor, principalmente porque a gente ajuda alguém que não conhece lá na ponta. E é uma extrema importância porque uma vez que alguém precisa de sangue, não há nada que substitua. Não há um medicamento, não há outro líquido, outro fármaco que vai substituir. Então é um ato de amor imenso. O Emoçu Três Lagos atende não somente o município, mas outras cidades próximas, como Brasilândia, Batalguaçu, Santa Rita do Pardo e também Selvíria. Além de trabalhar em rede com outros hemonúcleos do estado. O Emoçu Três Lagos faz parte da Emo Rede. Então nós temos o Emoçu Coordenador, que é em Campo Grande. E uma vez que tem a necessidade em qualquer parte do estado, nós nos ajudamos enviando sangue para Campo Grande. O Campo Grande enviando para qualquer uma das suas unidades, seja de coleta ou de distribuição de sangue. Para doar, precisa apenas ter disposição e vontade de salvar outras vidas. Além de rápido, é muito prático agendar o seu horário. Aqui no Emoçu Três Lagos, hoje a nossa maior deficiência é do tipo O negativo. O estado tem passado alguma dificuldade do tipo O positivo, mas não é a nossa necessidade. Claro que não é por causa disso que não é bem-vinda esse tipo de doação. Toda doação é muito bem-vinda aqui para o Emoçu Três Lagos. Ou seja, independente da tipagem, pode vir doar. Pode vir doar. Faça a sua doação, é importante. Faça o seu agendamento a fim de evitar aglomeração e venha fazer o seu papel, fazer a sua doação. O telefone é 992-70-03-12. E para facilitar ainda mais, o contato pode ser feito via WhatsApp. E é importante qualquer dúvida que tiver, uso de medicamentos, sobre tatuagem, fazer a ligação no nosso telefone e tirar as suas dúvidas.